Olá, muito boa tarde a você. Começa agora o Assembleia em Foco, primeira edição. Ao vivo, que foi discutido na sessão plenária desta quarta-feira na Lema, o presidente Irassema Vale discute a implantação de atendimentos da Justiça Eleitoral na sede do Legislativo Maranhense. São Luís se prepara para sediar Copa do Mundo de Robótica. E você vai ver ainda as expectativas para o Carnaval do Maranhão com o aumento do fluxo de visitantes pelo Estado. O F1 começa agora. Deputados aproveitaram a sessão plenária desta quarta-feira para debater diversos assuntos no Parlamento Maranhense. Entre eles, temas voltados para o setor de segurança pública. A sessão plenária foi encerrada agora há pouco. E a repórter Márcia Carvalho fala ao vivo com a gente sobre os trabalhos. Márcia, boa tarde. Olá, Ronald. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a TV Assembleia. O Assembleia em Foco, primeira edição. E falando sobre como foi hoje, aqui nesta manhã, no Plenário Deputado, na GBI, que o destaque foi para as ações de segurança pública em todo o Estado. Os deputados celebraram, repercutiram o anúncio, inclusive nas redes sociais, do governador do Estado, sobre promoções de policiais militares e do corpo de bombeiros, que serão feitas durante uma solenidade que acontece hoje, a partir das sete da noite, ali no Castelinho. Dentre esses anúncios, o governador do Estado diz que também, além das promoções, haverá anúncio de medidas de segurança. E os deputados também estão na expectativa de que, dentro dessas notícias, haverá o anúncio da convocação de policiais militares aprovados em concurso público. Então, há essa expectativa. Isso foi falado no pronunciamento do deputado Dr. Iglesio, também do deputado Wellington do curso. Eles comemoraram já que a convocação desses policiais aprovados no concurso do governo do Estado é uma luta que já ocorre nesta casa há pelo menos sete anos. Outra repercussão aqui, que foi falado na tribuna durante o pequeno expediente, foi a deputada Janaína Ramos. Ela comemorou que as ações, os investimentos do governo do Estado ali na região tocantina para combater a violência, ela já tem dado resultado e ela solicitou que mais investimentos do governo do Estado sejam feitos nessa área para tornar aquela região mais segura para a população. O deputado Rodrigo Lago, que é vice-presidente da casa, foi à tribuna comemorar o anúncio, são muitos anúncios, da medida provisória assinada pelo governo federal que reajusta as alíquotas da tabela de imposto de renda. E isso vai trazer um alívio para quem está naquela alíquota de isenção do imposto. Essa mudança foi apenas para quem está na alíquota de isenção, mas de certa forma já comemora porque boa parte da população brasileira está dentro dessa faixa. Outro destaque que eu quero trazer aqui para vocês hoje foi na Ordem do Dia. A presidente Iracema Vale, ela comandou a análise dos projetos de leis e requerimentos durante a Ordem do Dia e nele foi aprovado um projeto de lei de autoria do deputado Neto Evangelista que obriga a inserção no site do Poder Executivo Estadual de um guia de serviços públicos de atendimento da rede para as mulheres em situação de violência. É uma medida importante, um projeto de lei que vai à sanção, foi para a sanção do governo do Estado e após essa sanção todos os sites do Poder Executivo Estadual terão que ter ali disponível para acesso esse guia no meio ano que tipo de atendimento essas mulheres vítimas de violência elas têm direito aqui no Maranhão. No mais, assim, a sessão foi uma sessão tranquila, tiveram esses pronunciamentos, houve visita de estudantes da rede do ensino médio, vieram visitar aqui o plenário e, assim, a gente está aqui na expectativa sobre essas nomeações que ocorrerão e as notícias, o resumo sobre tudo isso, você acompanha daqui a pouquinho, não é? A matéria completa do Assembleia em Foco, segunda edição. É com você. Perfeito, Márcia, muito obrigado pelas informações. A presidente Iracema Vale recebeu representantes do Poder Judiciário para discutir uma parceria que possa viabilizar a implantação de uma unidade de atendimentos da Justiça Eleitoral na sede do Parlamento Maranhense. A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, recebeu o corregidor do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador José Gonçalo Filho, na sala de reunião da presidência, acompanhada por outros 16 deputados. A principal pauta do encontro foi uma parceria institucional entre os poderes para a instalação de um posto avançado de biometria para facilitar a regularização do eleitorado maranhense dentro da Alema. A Assembleia é um lugar de bastante afluência pela receptividade da presidência dos deputados e vamos instalar postos, estamos instalando postos em outros locais. Na Câmara também já temos essas tratativas, o posto eleitoral, porque vai levar a Justiça Eleitoral para próximo das pessoas. Hoje no Maranhão, 100% dos municípios tem posto eleitoral, de atendimento eleitoral, assim como alguns povoados que ficam mais distantes que têm uma densidade populacional que a gente entende que comporta a instalação de um posto dessa natureza. A proposta da Justiça Eleitoral foi bem acolhida pela Assembleia e já tem até um local para a instalação do posto. A ideia é que fique nesta sala, no térreo, bem ao lado da recepção. É uma ação importante de facilidade e, acima de tudo, de garantir o direito do cidadão ao direito, para mim, mais importante que ele tem, que é o direito a ser o eleitor legalizado, ter direito ao voto para fazer a escolha dos seus representantes. Outras pautas foram discutidas durante o encontro. Entre elas, a possibilidade do Maranhão perder 300 mil eleitores, caso eles não façam a regularização do documento. O deputado Rodrigo Lago, vice-presidente da Casa, sugeriu enviar um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral e à bancada maranhense em Brasília, para que a questão seja resolvida. Vamos fazer esse apelo ao Tribunal Superior Eleitoral. Com este convênio, nós vamos migrar da base de dados do sistema público de segurança, ou seja, do registro geral que as pessoas têm a carteira de identidade, para migrar esse cadastro de bibliometria para a justiça eleitoral e, assim, permitir que esses eleitores possam, na eleição de 2024, manifestar a sua opção de voto garantindo a democracia do nosso país. A presidente Iracema Vale ressaltou que a Assembleia está sempre disposta a projetos que favoreçam o povo do Maranhão. Nós só temos aqui que agradecer a iniciativa do judiciário, a iniciativa do eleitoral, que está aqui hoje, através da pessoa do nosso desembargador, doutor Gonçalo, que é corregedor, veio trazer essa oferta de serviços para o povo do Maranhão e nos oportunizar, né, criar um espaço aqui na casa para que o povo seja atendido. A Assembleia Legislativa sediou solenidade de posse da nova diretoria da Associação de Jovens Empresários do Maranhão. O deputado Neto Evangelista participou do ato, que também contou com a presença de entidades voltadas para o setor empresarial. A posse da nova diretoria da Associação dos Jovens Empresários do Maranhão, a AG, aconteceu no auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa, com a presença de autoridades da classe empresarial do Estado. São esses jovens o futuro dos nossos sonhos. A realização que eles podem e devem fazer é de grande importância para o Estado do Maranhão, para o Brasil e para todos nós. A indústria, o comércio está aqui para apoiar. A FIEMA dá muito apoio a esse tipo de negócio, de atitude. E eu vejo os jovens realmente nos substituindo. Então, estar hoje nessa posse é um prazer para a FIEMA. A AG é um movimento de jovens empresários, onde a gente fica muito alegre, porque eles tratam muito essa questão da inovação. Então, aí surgem os novos empreendedores, os futuros grandes empresários do Brasil, sempre surgem aí desses movimentos. E a AG é um desses movimentos que ele prega muito isso. O deputado estadual, Neto Evangelista, prestigiu a cerimônia e destacou a importância do incentivo à classe jovem empresarial do Estado. É a juventude, aqui representada pela AG, que vem até o Poder Legislativo fazer, obviamente, um trabalho de articulação de toda a juventude empreendedora, de toda a juventude empresária do nosso Estado, que é destacada, a AG é um destaque aqui no Maranhão, e merece o apoio do Poder Legislativo, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. O novo presidente da associação passa a ser o empresário Felipe Mesquita. Ele foi eleito em dezembro do ano passado e ocupará o cargo pelos próximos dois anos. Além dele, mais 12 diretores assumem a nova gestão da AG. Eu tive a sorte agora de ser eleito presidente, depois de 20 anos de história. Muitas portas foram abertas, a entidade já teve muito trabalho. E a gente juntou agora uma equipe, a gente tem hoje 315 associados, e a gente quer fazer um trabalho ativo pelo Imperadorismo do Maranhão. A Associação de Jovens Empresários no Maranhão existe há 20 anos, com o objetivo de inspirar os jovens a empreender. Tem a missão de incentivar e desenvolver o empreendedorismo por meio da criação e manutenção de empresas geridas por jovens empresários. Hoje são 315 associados aqui no Estado. Eu fico muito feliz de participar desse momento e ainda ser atuante na AG, uma entidade que é formadora de jovens lideranças. Então, muito feliz de participar hoje aqui. A junta comercial, assim como o governador Carlos Brandão, está antenado com as novas tendências do mercado, procurando propiciar, assim, um atendimento do setor público eficiente para poder atender as demandas da classe empresarial. No próximo bloco, São Luís se prepara para sediar competição mundial de robótica. O AF1 volta já com as informações. A capital maranhense está se preparando para sediar uma competição internacional. A Copa do Mundo de Robótica. O evento é composto de etapas classificatórias que já aconteceram na Alemanha. Por aqui, devem passar aproximadamente 400 equipes de cerca de 40 países. É a primeira vez que a Copa do Mundo de Robótica vai ser realizada no Brasil. A maior competição do setor será sediada em São Luís entre os dias 2 e 9 de agosto. A equipe de gestores do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA, se reuniu com a equipe técnica, que vai participar da organização do evento. A ideia é discutir estratégias para receber a cerca de 400 equipes dos 40 países participantes. Além de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, a competição também movimenta a economia local. Um investimento previsto de cerca de 2 milhões de reais. Vendo pessoas de outros países para o Maranhão, então a gente está fazendo aí esse comitê que vai debater todo esse processo. Para além também da geração de renda, a hortelaria, vão ter muitos hotéis que vão poder receber esse grupo de quase 3 mil pessoas que vão participar. Somente do Maranhão são 46 equipes, 10 dos campi do IEMA. A instituição é pentacampeã das competições de robótica desde que o programa passou a fazer parte da grade curricular dos estudantes. O IEMA, ele vai participar pela quarta vez do Mundial. O IEMA hoje é pentacampeão mundial. Então nós já temos cinco títulos mundiais. Nós começamos a conquistar 2017 em Portugal, 2018 na China, 2019 na Coreia do Sul, 2021 em São Paulo e agora 2023 na Alemanha. Então o IEMA está indo em busca do sexto título. Então hoje do Maranhão e a nível de Brasil é a equipe que mais tem conhecimento dentro dessa competição. A Copa do Mundo de Robótica é formada por etapas classificatórias. As últimas eliminatórias foram realizadas em 2023 na Alemanha. São colocados quatro desafios para as equipes solucionarem esses problemas, sempre em cima de uma problemática. Então eles estabelecem o tempo e dentro desse tempo as equipes vão se preparando para resolver esses desafios. E mais para que a gente resolve esses desafios, a gente vai ter que resolver os problemas dentro da área de competição. E cada problema desse que o nosso robô vai superando, vai fazendo, vai gerando uma pontuação. Então aquela equipe que consegue resolver mais problemas, aquela equipe que vai ter uma pontuação maior e a partir daí a gente vai colocar no ranqueamento. Então a equipe que consegue resolver mais desafios, aquela equipe que vai ser campeã do FIRA. Vitória faz parte de uma das equipes maranhenses classificadas. Considera a participação uma etapa ainda mais enriquecedora para a carreira que pretende seguir. Com essa representação de ter o apoio, de ter uma visibilidade maior nessas competições, isso aumentou bastante. E isso cresce no aprendizado dos alunos e também despertar interesses em parcerias, em visibilidade na escola, aumenta mais. Então essa competição e fazer parte de uma equipe também aumenta a evolução do aluno. É legal ver o Maranhão sediando importantes eventos como este, voltado aí para o setor de educação. Agora eu vou mudar de assunto. Agentes do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, o IMEC, estão nas ruas com a operação Carnaval na medida. O objetivo é garantir o respeito aos consumidores neste período carnavalesco com a fiscalização de empresas dos mais diversos setores. Até a próxima quinta-feira, dia 8, o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, o IMEC, está nas ruas realizando a operação Carnaval na medida. O objetivo da ação é fiscalizar postos de combustíveis e as balanças do aeroporto marechal Hugo da Cunha Machado, em São Luís. No aeroporto da capital, passarão muitos passageiros. Por isso, a fiscalização é importante. Em virtude da grande quantidade de pessoas que viajam nesse período, o nosso foco fica para esses dois instrumentos. São as balanças aqui do aeroporto e os postos de gasolina, bombas de combustível. No período de Carnaval, é comum as viagens. E a ação do IMEC se torna ainda mais necessária para garantir a qualidade do combustível de quem vai pegar a estrada. Durante a fiscalização, os técnicos do IMEC vistoriam se a quantidade de combustível que o consumidor está pagando é a mesma que ele está recebendo em seu veículo. Além disso, é dada uma atenção especial às bombas para evitar qualquer acidente com material inflamável. A operação é uma forma de garantir que o consumidor não pague a mais nem pelas bagagens despachadas nem pelo combustível abastecido no feriado. O presidente do IMEC lembra que durante todo o ano, o órgão mantém a fiscalização. Mas neste período, é fundamental reforçar as inspeções para garantir a tranquilidade do consumidor. No próximo bloco, a previsão do tempo e as expectativas para o Carnaval do Maranhão. Muitos trabalhos de um bloco que vem trazendo ações preventivas voltadas para a saúde. A gente volta já já. Estamos de volta com a primeira edição do Assembleia em Foco. E o nosso papo agora é com ela, com a Ananda Fontenelle, que traz todos os detalhes, as expectativas aí para a previsão do tempo. Ananda, boa tarde. Oi, Ronald. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Em Bacabal, para a gente encerrar, os termômetros marcam a mínima de 23 e a máxima de 30 graus. Município sede da região do planejamento do Meari. O tempo fica nublado e são esperados 8 milímetros de chuva para as próximas 24 horas. É isso, Ronald. Nós voltamos com você. Então, obrigado, viu, Ananda? Os brincantes já estão em pontagem regressiva para o início da programação anunciada pelo governo do Estado no Carnaval. Com isso, o fluxo de visitantes na Grande Ilha também já vem registrando um aumento, viu? Dério é um construtor americano que visitou São Luís por duas semanas. Ele estava embarcando para a Fortaleza, mas antes aproveitou a entrevista para dizer que amou a cidade e que o povo maranhense é muito receptivo. Dério disse ainda que pretende voltar para conhecer os lençóis maranhenses. O que você pensou sobre São Luís? Eu amo São Luís. O que você gostou mais? Os pessoas são muito bonitos. Sim, eu gosto de pessoas. A cultura é bonita. Sim, é um lugar bom. Eu gostei disso. Foi uma visita boa. E onde você vai agora? Fortaleza? Fortaleza. Você pode vir aqui no outro dia? Sim. Sim. Eu quero ir para o sanduíaco, então eu tenho que vir aqui. Cerca de 35 mil pessoas devem passar pelo terminal rodoviário neste período carnavalesco. De acordo com o gestor da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, há uma projeção de crescimento de 15% em relação ao ano anterior. A gente se dá, primeiramente, em razão dos aumentos das passagens aéreas. Para que você tenha ideia, um trecho de um transporte aéreo agora nesse período, ele chega a ser 10 vezes maior do que o valor do urbano, do transporte rodoviário, do transporte intermunicipal ou interestadual. E as programações deste ano para a capital de São Luís também traz um número considerável de folhões para a capital do Maranhão. O Aeroporto Internacional de São Luís também está preparado para a chegada dos turistas. A expectativa é que mais de 25 mil passageiros passem pelos setores de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de São Luís entre os dias 8 e 14 de fevereiro. A previsão é que mais de 120 pousos e decolagens sejam registrados durante a data, o que representa um aumento de 19% em relação ao mesmo período em 2023. Nós trabalhamos, toda a cadeia produtiva do turismo hoje já está nessa expectativa de bem receber. Os hotéis, os restaurantes, os bares, porque existe todo um trabalho durante o ano todo da Secretaria Estadual do Turismo, fazendo capacitação, dialogando com toda a cadeia produtiva do turismo, tanto não só em São Luís como no Maranhão como um todo. O gerente do Aeroporto Internacional de São Luís faz recomendações para que os passageiros fiquem atentos em relação a horários e documentos. O importante ressaltar a necessidade dos passageiros se anteciparem, planejarem-se, venham ao aeroporto com antecedência para embarcar, não deixem para a última hora. Tenham a convicção de que estão trazendo toda a documentação necessária para fazer o check-in. Estaremos preparados para recebê-los com conforto e segurança. Aos que embarcam aqui em São Luís, uma boa viagem. Aos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos e um excelente carnaval para todos. Quem está chegando em São Luís não vê a hora do carnaval chegar. A cidade de São Luís é uma cidade muito acolhedora, o carnaval daqui é tradicional, geralmente oferece várias opções, além das escolas de samba, os blocos tradicionais. Isso é uma alegria. Eu sou maranhense, estou voltando agora. O objetivo é curtir o que tem de melhor no carnaval de São Luís. Adoro São Luís, a questão da particularidade cultural. Minha mãe está morando aqui, minha irmã mora aqui há algum tempo. E a pessoa é muito acolhedora e essa questão cultural cativa muito. Servidores da Secretaria de Estado da Saúde caíram no circuito para garantir informações sobre alguns cuidados bem importantes para os foliões. O combate às doenças sexualmente transmissíveis foi pauta da folia neste momento de pré-carnaval. O Bloco da Saúde uniu folia e prevenção no circuito litorâneo, um dos mais consagrados de São Luís. Promovido pelo governo do Estado por meio da Secretaria da Saúde, o Bloco reúne informação e serviços de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis como parte da programação do Carnaval do Maranhão. A campanha busca disponibilizar testes rápidos e facilitar o acesso da população aos produtos de prevenção, como diz a chefe do Departamento de Atenção às ISTs, AIDS e hepatites virais da Secretaria de Estado da Saúde. A Secretaria de Estado vem a brilhantar o Carnaval cada vez mais com essas ações de prevenção. Então hoje o nosso governador, Carlos Brandão, vem cada vez mais garantir os insumos de prevenção para os foliões maranhenses. Então a gente vai estar distribuindo preservativo, que é a camisinha interna, externa, gelubrificantes e a gente vem com a novidade que é o autoteste, a OHV. O autoteste você pode levar para casa, fazer o atestado com seus pares ou com seu companheiro ou sua companheira, fica ao seu critério. Então essas ações é uma garantia da prevenção às ISTs. O cordão da prevenção tem arrastado centenas de foliões na orla marítima de São Luís. O secretário da Saúde explicou que o Bloco vai atuar durante todo o período carnavalesco. É importante se prevenir. E durante a festa também do período carnavalesco, nós teremos o hostal de campanha que vai funcionar na Beira-Mar da 18 até as 3 da manhã e vamos ter também ambulância nos dois circuitos, tanto da litorânea como também da Beira-Mar. Dessa forma o governador Carlos Brandão realiza o maior carnaval do Brasil. Muito bacana, viu? Esse trabalho dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde. E de fato é isso. Carnaval está chegando, vamos curtir bastante. Maranhão terá aí um dos maiores carnavais do Brasil, tenho certeza disso. E claro, também é importante que nós possamos curtir esse momento com muita responsabilidade. O Assembleia em Foco, primeira edição de hoje, fica por aqui. Você pode rever essa e outras reportagens através do nosso site al.ma.leg.br. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma ótima tarde a você e amanhã a gente se reencontra aqui na programação. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho